Bom dia, bom dia pra todo mundo! Tchã! Direto da minha casinha. E isso aí, gente, já estamos no sítio. E eu quero mais uma vez pedir desculpa pra vocês, porque de repente eu desapareço, não é mesmo? E de repente eu volto aqui com muitas novidades. A partir de agora eu quero começar a compartilhar a minha vidinha aqui, ó. No sítio, vivendo aqui com as plantas, com os animais, curtindo adoidado. Mas como que foi essa história, Cláudia, que você desapareceu e agora já apareceu de volta morando aí no sítio. Conta pra nós! Conta tudo! Então, gente, eu vim pra cá no dia 23 de outubro, uma semana antes do meu aniversário, que foi dia 1º de outubro. Então faz mais de dois anos que meu sonho é passar meu aniversário aqui. Esse ano eu falei, gente, o que que tá faltando se a casinha tá construída, os bichos estão lá, a casa tá mobiliada, o que que tá faltando pra passar o aniversário no sítio. Tá faltando pegar minhas coisas, pegar as malas e partir o sítio. Foi isso que a gente fez. Então eu vim no dia 23 pra cá, uma semaninha antes do meu aniversário, fiquei aqui, tentei organizar tudo nessa primeira semana. Eu procurei gravar um vídeo pra vocês, mas não deu, gente. Eu vim com os bichos. Então assim, ó, tem que fazer a adaptação dos animais tudo aqui. Então foi muito corrido, foi, digamos assim, ó, resumindo, foi uma loucura total na primeira semana. Tá, e por que que daí na segunda semana, se eu vim dia 23, hoje já é praticamente dia 8, 9, 10, tô perdido no tempo, gente, de tanta correria que tem aqui. Por que que já se passaram duas semanas e eu não gravei na segunda semana? Porque a segunda semana eu vim pra cá com a Luna, Lili, o Pingo, a Zara e com o Tainha. Olha lá, ó, a Lili, ó, Lili e o Pingo estão ali, ó. Eu vim pra fazer um, meio que um teste, né? Então a Zara ficou muito desesperada quando chegou aqui, tanto que no outro dia meu marido foi pra cidade e levou ela de volta pra casa, né? Porque ela ficou desesperada. Então a segunda semana foi bem uma adaptação com os animais, né? E a miminha, a minha gatinha tricolor que tinha ficado em casa, começou praticamente a ficar doente lá, sozinha, né? Sentindo falta não só de mim, mas também dos outros animais. Então, na segunda semana daí, né? Praticamente fechando essa semana que a gente foi pra casa de novo, final de semana, né? Porque os outros animais ficaram lá. Eu vim pra cá com cinco e cinco ficaram lá. Quem cuidou deles pra mim? Meu marido se reveza, vem pra cá, vai pra lá. Nós temos uma funcionária lá em casa também, que já teve dez gatos, ela contou que já teve dez gatos, então ela ficou cuidando deles. E a única que ficou assim, num estado meio preocupante, foi a miminha, né? A tricolor, que ela já é bem velhinha, ela deitou na cadeira, não levantava mais. Enfim, essa semana eu falei, eu vou trazer a miminha junto comigo. E seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, não. A gente tem que ser muito consciente. Aqui atrás, gente, não sei se vocês estão vendo, já tem uma telinha, ó. Eu fui obrigada a colocar essa tela aqui, porque tem três cachorros dos vizinhos, dois são enormes, e eles nunca viram gato na vida. E quando viram, tentaram pegar. Então, eu tenho que ter responsabilidade com os bichos. Então, foi isso, pessoal. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade. A gente chegou, colocou essa tela, pelo menos pros cachorrinhos não saírem, não terem contato direto com eles, né? Aqui fora, eu tô fazendo uma adaptação. Todo dia eu saio da uma caminhada, com todos na coleira. Mas o Tainha jamais pode sair daqui, porque se o cachorro tiver contato com ele, pode pegá-lo, né? Então, o Tainha, eu tenho que ficar monitorando o tempo todo, e a miminha também. Então, o que a gente vai fazer aqui no sítio pra garantir a segurança? Eu tive que comprar tela de dois metros de altura. Tive que contratar um pedreiro pra vir fazer uma obra grande aqui no sítio, e eu vou cercar toda a casa. Infelizmente, eu não queria fazer isso. Meu sonho era ter, assim, tudo aberto. Mas não tem como, gente. Pra segurança dos meus bichinhos, eles em primeiro lugar. Eu vou cercar a casa com cinco metros de distância pra cada lado, pra que eles tenham um pouco mais de segurança, né? Então, é isso que a gente vai fazer de início. Bom, então é isso. Eu vou compartilhar aqui essas primeiras semanas, né? No sítio. E aí, a partir de hoje, eu vou compartilhando o meu dia a dia aqui com os animais, enfim, como que eu fiz pra trazer os animais. Lá no fundão, ó. Lá no fundão estão os coelhos e ringue-neck, calopsitas e algumas galinhas. Eu vou mostrar tudo pra vocês. As porquinhas, todas as outras galinhas. A tela que chegou. A tela que foi colocada aqui. O material que o pedreiro já trouxe pra ir organizando. E a casa, Cláudia. A casa já tá toda mobiliada. Nem pensar, gente. Eu tenho cozinha, banheiro pela metade e só. Vou compartilhar com vocês também, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu já vir pro ladinho de cá. Ó, tive que colocar a tela aqui e coloquei tela aqui. Quero fechar esse telhado aqui e colocar alguma cobertura, né? Mas só de pensar nessas folhas aqui que caem. Todo dia eu varro e todo dia tá assim, ó. E saber que daí não vai cair aqui, vai cair em cima do telhado. E, obviamente, em cima do telhado a gente não vai subir todo dia pra limpar, né? Então, tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ser feito com calma. Aqui, como estamos por aqui, já temos florzinhas. Plantei lantana. Faz bastante tempo que eu plantei essas lantanas aqui. Até peguei uma madeira que era da casa. Reutilizei só pra fazer ali, ó, uma barreirinha, né? Pra elas ficarem ali e nasceram. Estão lindas, maravilhosas. Aqui já tá com cara de gente que tá morando. Tapetinho do xixi das crianças, ó, que eu deixo tudo ali. Essa mesa aqui, eu quero ver se eu pinto ela. Eu trouxe lá de casa. Trouxe algumas plantinhas. Vocês já viram no último vídeo, né? Que eu falei que tinha me desfeito das suculentas. É, acabei com as minhas suculentas. Acabei lá, mas olha aqui, ó. Vieram pra cá. Algumas vieram pra cá. Lá atrás tem mais. Lá no fogãozinho, eu coloquei o fogãozinho lá. Aqui já tá com carinha de, ó, com carinha de casa habitada. Roupinhas no varal. Lá atrás eu tenho mais um varal que já tá com roupa. Essa montanha de madeira eu tenho que tirar dali, mas tá por enquanto que eu quero utilizar no jardim. Os meus rabos de macaco estão lindos. Gente, as plantas que eu trouxe pra cá, todas ficaram maravilhosas. Elas simplesmente amaram o sítio. Pena tá a cadeira ali na frente, ó. Aqui eu quero fazer uma salinha de... Uma salinha pra tomar cafezinho da manhã também. Por enquanto tá aí. Tá inventado aqui, né? Eu e meu marido que fizemos isso daqui mesmo, só pros cachorros não saírem e os outros cachorros não entrarem. Tapetinho do xixi deles tá ali. Então, é... A casa tá... Tá sendo aos poucos, né? Ajeitada. Porque a gente nem tem tempo e eu nem tenho dinheiro também pra tá fazendo tudo exatamente do jeito que eu quero do dia pra noite. Então, a gente vai fazendo devagarinho, né? Aí, aqui, pessoal, ó. Todo mundo perguntava, Cláudia, o que que você vai plantar no teu pergolado? Olha, o que que eu vou plantar no pergolado? Não, o que que eu já plantei no pergolado? Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Madre Silva. Comprei duas Madre Silva pra colocar do ladinho de cá. Que eu coloquei uma barreirinha protetora, né? Só pra na hora de roçar grama, não machucar o tronco da arvorezinha. E como já tem essa telinha aqui... Eita, os cachorros lá dentro, correndo atrás do Tainha. Como já tem essa gradezinha, ela vai crescendo nessa grade, mas depois vai ser tirada. Eu acho que eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar só um pedaço pra elas crescerem. Eita, cachorro raro tá lá, correndo e latindo lá fora. Do vizinho. Daí, as minhas lá dentro, ó, os meus lá dentro ficam bem loucos também. Então, tá, continuando por aqui. Plantei uma aqui, né? E a outra aqui, ó. Por quê? Porque o sol, gente, o sol no verão se põe lá. E no inverno se põe aqui. Então, eu construí a casa bem na posição solar. Eu sempre falei isso aqui pra vocês, né? Casa na posição solar, ó. Então, no inverno, o sol se põe batendo em cheio aqui na frente da casa. E no verão, o sol se põe aqui nesse lado. Então, eu coloquei aqui uma madresilva aqui e a outra ali. Pra que elas cresçam aqui, né? E fechem esse, pelo menos, esse lado. Ali eu sou obrigada a colocar uma cobertura, nem que seja só na frente da janela. Porque quando chove, molha lá dentro. Então, é coisa que a gente tem que ir se ajeitando, né? Devagarinho. Aqui já chegou o material, olha só. Aqui chegou o material. Aqui chegou a tela. Não é pouca tela, não. Dois rolos gigantes de tela aqui. Ai, gente. Como eu falei pra vocês, eu não queria, né? Cercar a casa. Mas eu até falei lá no meu Instagram. Quem me segue no Instagram, tá acompanhando lá um pouquinho mais, né? Que Deus sabe o que fazer quando quer que a gente faça alguma coisa, né? Eu não queria cercar a casa. Mas, enfim, por causa dos meus bichos, que estão em primeiro lugar, eu vou cercar toda a casa. Cinco metros pra cá, cinco metros pra cá. Até bom, porque ali o carro vai ficar na garagem. Cinco metros pro fundo. E aí dá pra soltar os gatos e os cachorros aqui com muito mais segurança, né? É o que eu vou fazer. Bom, gente. Vamos... A casa eu vou mostrar num outro vídeo, tá? É um tour pela casa habitada. Porque eu já fiz um tour pela minha casinha, mostrando como é que essa casinha tá. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar a casa por dentro, tá? Agora eu vou mostrar... Meu Deus, que coisa mais linda, gente. Vê se vocês conseguem ver ali no meio uma bailarina. Olha só, é como se tivesse uma bailarina ali no meio, uma bonequinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui pra mostrar bem direitinho pra vocês. Olha ali, ali no meio, ó. Linda, né? Essa orquídea tá aqui amarrada na árvore. Eu amarrei um monte de orquídea, agora eu trouxe mais também pra amarrar aqui. Cheia de pendão de flores. Um, dois, três, quatro... Aqui tem dois, ó. Nossa, elas amam árvore, né? Não adianta colocar em tronco seco, tá? Tem que colocar em árvore viva mesmo, que delas vão se alimentando da umidade que a árvore produz. Elas não machucam a árvore, nada, né? Elas só vão compartilhando, ó. A raiz gruda ali e elas vão compartilhando dessa umidade da árvore. Então, uma acaba ajudando a outra, tá? Não é uma praga, nada. Porque às vezes a gente amarra uma planta, ela suga da árvore, né? Não é o caso das orquídeas. Então, o local mais indicado pra ter orquídeas são em árvores vivas. Troncos de árvores vivas. Bom, vamos pra lá pros bichinhos. Tem gente que falou assim lá no meu Instagram. Cláudia do céu, como assim que as calopsitas já estão aí? As porquinhas já estão aí e a gente nem viu nada. Meu Deus. Ficou tão tenso pra mim ir gravando assim, sabe? Tipo, ó, tô saindo de casa com os coelhos. Tô saindo de casa com as calopsitas. Porque é uma viagem de uma hora e meia. Ou mais, às vezes. Então, assim, eu não gosto de estressar os bichinhos. Eu quero o melhor pra eles. Então, eu acabava me dedicando pra eles e acabei não gravando pra vocês, tá? Mas agora eu vou atualizar. Os coelhos, o local definitivo deles, espero que não seja aqui. Eu quero fazer um local lá fora, junto com as galinhas que estão lá naquele outro... O mercado lá, tá? Mas também tem que... Ó, tá escutando? É, tem que ir devagar, né? Tem que ir devagar, porque é aquela coisa. Compre um sítio pra descansar. E a gente nunca descansa. A gente tem trabalho que não para mais. Os ringneck já estão aqui. Adoraram a casinha nova. Eu fiz mais ou menos do mesmo tamanho que eu já tinha em casa o viveiro dos ringneck, tá? Então, desse lado, só os dois ringneck. Espaço é bem legal. Embaixo ficam os coelhinhos, né? Do lado de cá, as calopsitas. Esse barulhento. O que é que foi? Olha que tortinho que ele tá, gente. Ele tem uma perninha totalmente torta. Ele não nasceu assim. Eu acho que ele subia no puleiro junto com a mãezinha dele. Quando ele era bem pequenininho, ele já subia bem no alto do viveiro. E eu acho que ele caiu. E deve ter quebrado a perninha. Enfim, mas ele tá aí. Lindo. Vai tá galo branco. Era pra ser um galo brama. É uma raça brama de galos lindos e galinhas lindas. Aí eu brinco. Já que não nasceu um brama, é Skol. Aí o nome dele ficou Skol. Ali eu tenho outros. Ai, gente, vale... Vale contar a história de cada um desses bichinhos que tá aqui. Aquele outro lá, aquela outra lá também, ó. Tá em recuperação ainda. É uma galinha que eu ganhei de um vizinho. Ela tava bem doentinha, bem fraquinha. Tá aí os pintinhos que nasceram aqui no chique. Também foram aqui. Deixo eles aqui até eles ficarem mais fortinhos pra pôr lá fora. Senão vem um gavião e pega, né? Porque eles são super pequenininhos. Aí tá aí o viveiro, ó. Com essa área de escape, né? Que eu já tinha em casa também. Pra gente poder entrar e não correr o risco de algum bicho sair. Porque às vezes a gente abre essa portinha e algum bicho sai. Aí se não tivesse a portinha eu já tinha perdido vários bichos. Então eu faço assim com total segurança, né? Os lados separados, a areazinha de segurança aqui. Olha a plaquinha. Alguém tem dúvida disso daqui? Não, né? Com certeza não. Plantas e bichos mandam aqui. Aí do ladinho de cá tem a casinha das porcas que eu mesma fiz. Já compartilhei também com vocês, né? É a casinha que eu fiz, ó. Tá bem aqui. Ficou super legal. Só de um lado bate sol, porque as porquinhas não gostam de sol intenso. Então elas têm bastante área aqui, ó. Ó, eu que fiz tudo. Abra a portinha. Aqui coloquei essa barreirinha pra elas não saírem também, né? Porque elas às vezes correm aqui dentro, se assustam e saem. Aí, gente. Gente, olha aí. Nós temos uma casa de dois andares que a mamãe fez pra nós. Olha só, gente. Eu fiz tudo sozinha. Nem eu acredito que eu fiz essa casinha. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Mas eu fiz. Coisa linda. Mamãe, essa aqui é a única lisa, ó. São sete porquinhas. Todas as outras são crespinhas. Olha ali. Aqui eu coloquei uma caixinha de papelão. Elas já comeram a caixinha. Elas adoram brincar e subir nas coisas. Elas estão super bem. Tem um dispensador de comida enorme ali. Porque às vezes eu saio no final de semana, né? Ó. Aí tem o dispensador de comida enorme. Tá ali. Água também. Água eu coloquei aqui no segundo andar também. Mais dois potes pra não faltar. Então tá aí a casinha das porquinhas. Bom, agora vamos lá pro outro lado. Ó, meus canteirinhos. Isso daqui eu reutilizei madeira que eu ganhei de uma amiga minha. Coloquei aí no chão, virei a terra e aí vou plantando umas florzinhas. Que aqui é o jardim das abelhas. Ah, e aqui tá nascendo um monte de dálias. Vou fazer um vídeo também com as plantas que eu tenho no sítio. Tá? Se vocês quiserem assistir, vocês falam aí pra mim, tá? Que daí eu gravo um vídeo especial. Ixi, tem tanto vídeo que vai dar pra gravar aqui. Tanta coisa linda pra mostrar pra vocês. Ó. Tem muita coisa linda. Essa plantinha é uma novidade, gente. Ela parece um tagete. Mas o tagete tá aqui do lado, ó. Essa aqui é uma tagete. Olha a folha da tagete. Né? Ou cravo de defunto, que chamo. Não gosto de ser nome. Tá aqui, olha as folhas. E essa aqui é bem parecida. Mas olha as folhinhas dela. Parece folhinha de uma sálvia. Ela é uma plantinha novidade no mercado. Que eu comprei lá na Projardim, na Floricultura. Que eu já falei várias vezes pra vocês, né? Bom, vamos lá pra dentro. Que lá a galera tá meio alvoroçada hoje lá. A galera tá alvoroçada. Lavanda francesa. Gente, que coisa mais linda. Olha o tamanho dessas toceiras aqui. Duas toceiras gigantes. Plantado para as abelhas. Aqui atrás tem a sálvia azul. Que eu podei e já tá nascendo de novo. Plantei mais duas lavanda francesa aqui. Não sei, espero que peguem. Estão meio feinhas ainda. Mas as folhas estão bem verdinhas. É questão dela se adaptar e crescer, né? Aqui eu fiz a poda, ó. E já tá vindo a sálvia azul. Nossa, é a minha sálvia preferida. É espetacular. É espetacular isso daqui, ó. Então eu podei e ela tá nascendo de novo. Aqui eu quero deixar um jardim só com flores. Vamos lá, vamos lá. Mato tomando conta lá dentro. Mas as galinhas aos poucos vão comendo, né? Elas já estão ciscando aí bastante. Ó, eu bato aqui e elas já ficam... Elas já começam a cantar. Bem-vindo à minha farmhouse. A minha casinha na fazenda. É! Olha o tamanho desse pátio. Olhem o tamanho desse pátio. São 600 metros quadrados. Pensa, nem minha casa tem esse tamanho. Aí ali era o viverinho que tava a galinha com os pintinhos que eu deixei separadinho. E aqui dentro, né? Que já protege pelo menos de um cachorro do mato entrar. Gambá, lagarto, isso aí tudo entra. Não tem como. Mas de noite eu tenho todos bem fechadinhos, né? Então tá aí, ó. Do lado de cá. Ali já tem o buraco pra... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui já tem o buraco, ó. Pra colocar a piscina dos patos. Que pato, Cláudia? Não sei. Um dia vai ter pato, ó. Buraco. E a piscina tá ali. Tô louca pra arrumar uns patinhos, gente. Ai, meu Deus do céu. Realizar todos os sonhos da minha vida. Que era morar num sítio. Num lugar com muito espaço, né? Aqui eu tenho pepino. Pepino não. Ai, meu Deus. É... Chuchu branco. Esse aqui eu ganhei do Ítalo, que é um amigo meu, lá de Minas. Tá aí o chuchuzinho. Coloquei a barreirinha ali só pra proteger, né? Só pra saber que estão ali. Olha aí o tamanho. Olha o tamanho. A cerca vai lá embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Lá embaixo. Vai lá embaixo, ó. Lá naquela árvore. É enorme aqui esse terreno. Olha como elas já ciscaram aqui bastante. Não, em pouco tempo isso aqui é capaz de nem ter mais grama, mais mato. Olha lá onde ela se enfia, ó. Elas vão ciscando tudo. E eu tenho galinha de Angola aqui junto, que é maravilhoso. Porque se tiver alguma cobra pequena, né? Cobra gigante, cobra grande. Mas as cobras pequenas e filhotes, elas não deixam sobrar nenhuma. Olha aqui, ó. Elas já começam a mexer em tudo. Tem mato aqui sobrando pro cabritinho, que é meu sonho também, né? Mas o cabrito... Vou gravar um vídeo também só com os bichos do meu sítio especial pra vocês. Mostrando todos. Olha quanta coisa eu vou ter pra mostrar. Ah, que legal. Aí o Heitor, ó. O Thiago e o Heitor. Lembro que ele estava em casa. Esses aqui foram os primeiros moradores do sítio. O Heitor, que é esse daqui. Olha, já tá ciscando. Ó, pra eu chegar perto e ele avançar em mim. Ele me avança, esse danado. Vamos ver? Ah, ele me avança. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Que ele me avança. Ai, que babo, mãe. Tá aí as menininhas, ó. Aqui tá o Ed. Gente, o Ed é um galinho que veio de resgate. Vocês acreditam que abandonaram um galo desse? Jogaram esse galo num terreno lá? Ó, eita, brigando assim pra todo mundo ver. Hein, Ed? Tô contando a tua história. Você já tá fazendo isso, cara. Amor da mamãe. Jogaram esse pobrezinho por cima de um muro dentro de um terreno. E a pessoa não tinha como ficar. Aí umas protetoras, pessoal que lida na causa animal, mandou uma mensagem pra mim. E falou, Cláudia, quer adotar um galo? Meu Deus do céu, gente. Ai, que lindo. Não me digam adotar galinha que eu tô indo largo tudo e vou correndo buscar. Então ele tá aqui, ó. Feliz da vida. Solto nesse pátio gigante. Ai, se todo animalzinho pudesse viver assim, né? Solto, feliz. E aqui tá a casinha, ó. Aqui tá a casinha. Aquilo ali bonito já não tá, mas como eu digo pra vocês, eu não fico vendo o que é feio e o que é bonito. Eu fico vendo o que é útil, o que beneficia os meus bichinhos. Então ali eu tenho o bebedouro de água deles automático, tá? Xai, é daí. Ele me avança, ó lá, ó, ó, ó. Ai, meu Deus, o que é isso? E o Ed defende, ó. Pronto, Ed, pronto. Olá, gente. Não, que coisa mais amada. O Ed me protegendo. Então aqui, ó, aqui eu tenho o bebedouro automático, né? Tem o cano ali que fica pingando. Então elas vão tomando e vai enchendo de água. O cara voltou, gente. Essa miniatura voltou. O crenteiro. Mano, ele avança na gente e não faz nada. Ó, pula. Ai, 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 ai. Digo que não faz nada, doeu. Ai, ai, meu Deus. Mas olha. Gente, que bicho. Falei que não faz nada, mas tacou a espora no pé. Horas. Aí tá, gente. O que que tem aqui? E essa coisa feia aí pra quê, Cláudia? Eu estico, tá? Agora tá mal esticado, né? Isso aqui também foi ideia do Ariel, um amigo meu do Criatório Paloski. Ele tem galinhas maravilhosas. Então ele que me deu a ideia, ó, de colocar aqui uma cerquinha, né? E aí quando eu venho aqui, antes do horário delas se recolher, porque eu recolho elas um pouco mais cedo, pra não vir aqui final de tarde. Às vezes não achar uma e alguma ficar pro lado de fora. Lá pelas cinco e meia, por aí, eu venho e já começo a recolher. Aí, olha só. Aí eu dou a volta por lá, elas entram por ali. Quando chegam aqui, elas entram na portinha. Se não, algumas, gente, se não tem isso aqui, algumas chegam aqui e passam correndo. Aí me faziam de palhaça, né? Ai, gente, então eu coloco esse tapumizinho aí. E daí quando eu venho tocando, ó, elas chegam aqui e entram na casinha. Vamos lá ver a casinha. Olha lá as galinhas de Angola. Aqui do lado tá o senhor Tiago, com as menininhas. Ó, o Tiago com as menininhas dele. Ali embaixo tem uma isca pra rato, né? Que a gente tem que fazer o controle. Deus o livre, que rato não dá pra ter, né? Enfim, tem, mas você tem que sempre fazer o controle. Tá aqui o quartinho das crianças. Olha, é, aqui é o quartinho das crianças. A cortininha, eu amarrei aqui a cortininha. Deixa eu soltar aqui. Ai, não sei porque eu pus aqui a cortina. Credo, nem sei porque eu fiz isso aqui. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Eu tinha prendido aqui a cortininha. Pronto, vamos deixar a cortininha aí. Deixa eu deixar o grampinho aqui na parede também, pra usar depois. Depois, ó, a cortina tá aí. Aqui tem um espaço enorme, que mesmo que elas fiquem presas, elas têm um espaço enorme. Um puleiro ali no meio que eu fiz, ó. Um puleiro sem encostar nas laterais, porque às vezes pode acontecer de elas dormirem encostadas nas laterais, virar algum bicho e pegar pela grade. Gambar, enfiar o rabo pela grade, pega as galinhas pelo pescoço e mata as galinhas. Tá? Então, eu fiz aqui, ó, no meio, né, sem encostar nas laterais, elas ficam aqui também. Ali, ó, o bebedouro. Sempre com água limpinha. Eu sempre venho aqui, troco essa água, né? Nunca falta, mas eu também sempre tô lavando e higienizando. Aqui deixei um... um repolho, que eu tava vindo de fã. Eita, bicho barulhento. Então, tá aí. Sempre gosto de cuidar muito bem dos bichinhos. Aqui, quando eu saio, também tem um dispensador de comida com mais de um metro, ó. Então, não falta comida e não falta água pras crianças. Aqui tem outro. E aqui tá os ninhos, né? Eu já recolhi os ovos. Hoje, cedinho, já vim aqui. Já recolhi os ovos. Aqui fica o tonel de comida, né? Sempre aqui dentro, pra eu não ficar trazendo de lá, longe. Eu já deixo aqui dentro. Ó, então a comidinha tá aqui, bem seca, fechadinha. Os puleiros. Aqui dentro, dessa vez, eu não fiz aqueles puleiros de cabinho roliço. Eu fiz assim, ó. Que é mais fácil pra elas se equilibrarem, tá? Então, tá aí, ó. Tem que arrumar aquela parede lá, porque o último puleiro ficou muito encostado na parede. Aí, o que que acontece? Ó lá, ó. Carimbam a parede. Aqui vamos tirar a serragem. Eu mantenho mais esse bebedouro aqui pra elas. Porque as pequenininhas gostam de tomar água aqui. Pronto. Aí, tem um aqui na porta. Quando elas estão lá fora, olha essa fofura! Toquinho de gente. Quando elas estão lá fora, elas entram, já tomam daqui. Pronto, tá tudo aí, gente. Tá tudo certinho no sítio. Graças a Deus. Obrigada, Deus. Porque isso aqui tudo já foi uma oração. Já foi um pedido. Já foi um sonho. E agora tá tudo aí, ó. Tá tudo aí. Temos muita coisa pra fazer? Temos. Mas já estou 100% realizada com o que tenho. Felicidade é com o que a gente tem, não é com o que falta, né? Ai, pessoal. Aquela ali é uma casinha que eu também quero arrumar. Logo, quero arrumar. Fazer uma casinha de ferramentas. Já tem algumas coisinhas ali dentro. Enfim. E eu vou arrumando, né? Vou arrumando tudo pra você. Tudo pra mostrar pra vocês. Pra deixar organizadinho. Hoje eu vou aproveitar aqui fora. Porque tem previsão de bastante chuva pro final de semana. Então, vamos aproveitar aqui fora enquanto dá. E depois curtir a chuva. Olha a grama que eu plantei. Curtir a chuva arrumando as coisinhas lá dentro de casa, né? Nossa, tem tanta coisa. Tem as ferramentas que eu quero mostrar pra vocês que ficam lá naquela casinha de ferramenta. Ali eu quero fazer um ateliê, uma marcenariazinha pra mim. Ai, quanta coisa que eu sonho, né? Mas é isso aí, pessoal. Ó, aqui eu plantei grama. Grama já pegou. Super legal. Eu comprei aqueles quadrados de grama, né? Mas aí, como a grama é mais cara e eu não tive condição de comprar e já colocar tudo aqui como se fosse um tapete, eu fui recortando e colocando aqui. Recorto, faço um buraco, né? Assento ela aqui, ela pega super bem. Ó, já tá, inclusive, ali, ó, enraizando. Ó, aqui, ó, soltando já os pedaços, ó. Então, daqui a pouquinho ela fecha. Tá vindo chuva aí. É ótimo. E daqui a pouquinho essa parte aqui vai tá bem verdinha. Aqui eu quero deixar. Aqui eu quero deixar verde. Bem verdinho, né? Quero colocar mais um tratador de passarinho ali com casinhas de passarinho. Quero deixar bem verdinho aqui. Aqui vai ser a entrada do carro. Eu vou colocar com pedrinha, né? Com coisa assim. Daí, como eu vou cercar a casa, a cerca vem por aqui e contorna aqui. Vai até lá no fundo. Então, os animais também vão ter bastante espaço pra ficarem aqui em volta da casa, né? Ficarem soltos aqui. Já tem areia, já tem brita que a obra vai começar. Espero que, devido a essa chuva aí, né? Ele consiga começar. Aqui, ó, Chiquinha. Bolota, Bolota. Cuida aqui da casa, né? Bolota, Bolota. Cuida, Bolota. Fica aqui de noite e não deixa ninguém chegar. Sai, Chiquinha. Não pule. Eita vida. Tá aí, gente. Tem o vídeo das hortas que eu tenho que gravar pra vocês. Cheio de mato em volta. Preciso roçar aqui também. Nossa, assim, olha, em sítio, não compre sítio pra descansar porque você nunca vai descansar, gente. Esse é minha recomendação. Ó, aqui eu tenho radite, aqui eu tenho couve chinesa. Nossa, como tá lindo, né? 100% sem veneno. Tanto que dá pra ver aqui, ó, que os bichinhos vão comendo. Mas não tem problema nenhum. Esses que os bichinhos comem, eu tiro, alimento as galinhas. E essas de dentro aqui, ó, eu também vou me alimentando, né? Ali tem mais mudinhas nascendo. Do lado de cá tem o almeirão de cabeça. Aqui tem o almeirão de árvore, que é a coisa mais linda do mundo. Olha a folha que linda que é. Aqui tem umas couves. É tudo, tá tudo tão gigante que eu plantei umas mudinhas faz acho que umas duas semanas. Olha o tamanhão que elas já estão. também de almeirão. Aqui tem mais uma gigante, ó. Couve. Ah, e aqui tá nascendo borago ou boragem que chamo. Isso aqui dá uma flor azul maravilhosa. Então tá nascendo aí, tento sempre cultivar. Casinha para os insetos. Nada mais é do que um vaso cheio de graveto colocado, ó. Enfia um monte de graveto e daí vira de cabeça para baixo, né? Claro, entra um pouquinho de chuva ali, mas tem local seco e várias abelhas e bichinhos se protegem aqui. Então é importante vocês fazerem casinhas. Aqui eu tenho super legal. Isso aqui eu ganhei de uma amiga minha. que são rabanete, não é. Ai, meu Deus. Beterraba. Aqui, ó. Beterraba colorida. Super legal. Semei várias. Nasceram poucas, mas estão aí. O mato vai tomando conta de tudo, né? O mato toma conta de tudo. Isso aí é fácil. Então aqui estão vindo, ó. Bem legal. Ali eu tenho um feijão vagem roxo. Ai, aqui tem minhas coreópsis e essas florzinhas lindas. Elas parecem o sol iluminado. Sou apaixonada por elas. Quando tiver sementinha eu aviso vocês também, tá? Aí ali tem um tipo de alface. Aqui são minhas couves gigantes. Meu pé gigantesco. Olha aqui. Gente do céu. Eu plantei uma mudinha só. e olhe o tamanho que tá esse pé de manjericão. Ele ocupou o canteiro inteiro. Vocês têm noção o que é isso? E eu deixei. Por quê? Porque as abelhas amam. Aqui, ó. Se ficar em silêncio dá pra escutar as abelhas. O zum zum das abelhas. Tá vendo só? Lindo demais, gente. Lindo demais. Aí aqui, olha só. Olha aí. meu canteiro de couve. Ah, eu faço um ovo com couve picada e já tenho o almoço prontinho. Aqui também. Couve flor. Mais couve. Gigantes. Essas aqui são gigantes. Olha minha mão ali, ó. Tamanho. Vocês terem ideia do tamanho de um único pé de couve. De um único pé de couve. Tem mais dois. Aqui também. Gente, não falta. Não faltam as coisinhas lá. Tô fazendo jardim aromático que eu tenho ervas e temperos lá. Tem melissa, tem manjericão, tem erva doce. Ali tem um monte de coisinha. Hortelã. Aqui eu tenho umas cenouras que eu deixo crescer porque daí a flor dela fica assim. As abelhinhas também gostam. E dá até pra fazer um arranjo dentro de casa. Depois cortar aqui, né? E colocar dentro de casa. Eu nunca corto. Eu deixo tudo no jardim porque eu cultivo meus bichinhos, né? Então é isso, pessoal. Só pra finalizar. Essa casinha aqui é a herança do meu pai. Eu comprei e dei pra ele. Aí meu pai faleceu e eu acabei trazendo de volta pra mim. Uma lembrança linda dele. Aqui era um cavalete que foi usado pra construção da minha casa. Eu tô reutilizando pra colocar banana aqui, espetada, ó. Sempre coloque no alto, tá, pessoal? Nunca coloque no chão que tem algum predador. Gato, cachorro, enfim. Cobra até, né? Então, ó. Sempre no alto, tá? Pra que os bichinhos venham e se alimentem. Devagar eles vão chegando, né? Ó. Calistemon ou esponjinha. Linda. Essa daqui é uma branca. Ela já até abriu um negocinho de semente ali. Tá linda. Plantei aqui também. Daqui a pouco ela vai estar cheia de florzinha, né? E aqui tem mais, ó. Ali tem penicilina, tem hortelã, mais casinha de passarinho. Ali outra. Ali tá a minha bagunça, né? Ali eu não vou mostrar ainda porque tá tudo bagunçado. Então, tá aí. Pezinho de fisales. Tem de tudo. Tudo que eu posso ir cultivando, eu vou cultivando por aqui. Quando eu faço um feijãozinho, ó, vem direto no quintal, cole uma folhinha de louro, bora comer feijão. É isso. Aqui também plantei mais uma graminha. Tá esperando a chuva. Ai, gente, projeto não falta aqui pra esse sítio, né? E eu vou compartilhando tudo com vocês, tá? Desculpa, eu demoro, mas agora acho que valeu, né? Olha que vídeo longo. Vocês que gostam de ir acompanhando. Cláudia, vai mostrando seu dia a dia, mostra tudo aí pra gente. Então, tá aí. Vou organizando, não é fácil, é muito trabalho, mas é muita felicidade também, gente. É um sonho se realizando eu estar aqui no sítio. Beijo, até o próximo vídeo. Se quiser ver alguma coisa especial, deixe nos comentários pra mim, tá? Beijão.